Ai que delícia Pessoal Eu sou muito feliz por ter Essas duas joias raras na minha vida E foi sempre assim A gente sempre brincou muito A gente sempre esteve muito junto E agora o negócio Meio que descambou ainda todo mundo vendo Mas é o nosso jeito Aqui mesmo, eu sou assim um pouco até exagerado E agora estou até um pouco Mais exagerado ainda Mas é o que vocês estão gostando A gente está brincando por aqui E logo logo O vovô vai estar escutando Vai lá no Youtube E vê o vídeo completo E no nosso Instagram também No nosso Instagram Tem quase já 2 mil seguidores Com 10 mil vai ter toicinho É isso aí Meus amigos Quer concorrer Num milhão de reais? É isso mesmo Um milhão de reais Toda sexta-feira Clica no link Do nosso perfil E participe E aí E aí Obrigado.